Ae, aquelas meninas com aquelas roupinhas de academia né cachorro Olha a calça marcando firme, tô na grandora, tô na grandora Gordeza, gordeza, gordeza Pega firme e quebra cama, por isso que ela dama Uma confusão na rua e a nó que vem a fama De segunda a segunda, ou com uma diferença Ela está para a porrada e o terno solta a voz Ela está para a porrada, por causa de nóis Ela está para a porrada, por causa de nós Ele não está com uma mulher, ele está com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão A pega firme quebra a cama, por isso que ela agama Uma confusão na rua e a norte da fama De segunda a segunda, ou com uma diferença Ela está para a porrada por causa do deserto Ela está para a porrada por causa do deserto Ela está para a porrada por causa do deserto Só solta a batida e o tele solta a voz Só solta a batida e o tele solta a voz Ela está para a porrada por causa de nós Ela está para a porrada por causa de voz Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele tá dançando, mete vazio a oficeira do bagado Vamo botar papito escuro bravo, vamo Ele tá dançando, torra geralmente o tamborzão Os tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão